Oi gente, meu nome é Caroline Passo e hoje estou aqui com a modela Liza. A Liza é a nova modelo do Tom Paparazzi. Liza, deixa eu te fazer umas perguntas. Como é que é entrar assim para a agência do Tom? Quais são suas experiências com o Tom Paparazzi? Como é que ele é? Ele é muito exigente, ele é muito brigão. Ele é muito, muito exigente, brigão, mas vale a pena entrar na equipe dele. Tipo, o Tom é muito... ele é brigão, ele é exigente, mas é para o nosso bem, a gente entende isso, né? E deixa eu te perguntar, como é que ele cuida do Instagram dele? Ele é bem organizado? Ele tem o esquema de postar três fotos de cada modelo para ficar organizado o Instagram dele. O meu e o da Larissa e os outros modelos dele são sempre assim também, a organização, para manter uma organização no Instagram. E aqui, deixa eu te perguntar, chegamos no grande dia, o dia do desfile Fashion Day, aqui em Jacaraípe. Como é que estão as suas emoções, suas expectativas? Foram as que você estava pensando, suas expectativas? Como é que está o coração aí? Eu estou muito nervosa e estou muito ansiosa também, porque é o meu primeiro desfile, né? E elevou as minhas expectativas, né? Eu achava que ia ser uma coisa muito menor, mas agora está muito maior, tem muita gente e... é... Gente, eu fico por aqui com a Laysa e volto até mais, gente!